Você tem alguma previsão positiva que você fala assim, não, vou falar um negócio legal aqui, é o que estão perguntando aqui pra mim. Assim, ó, eu vejo, sendo positivamente, né, pra 2024, energias favoráveis ao amor, né? Então, pessoas aí que estão sozinhas, pessoas aí que, né, que é um amor, eu vejo uma troca porque eu vejo a necessidade das pessoas se encontrarem e ter alguém do lado. Então, positivamente, eu vejo isso. Outra coisa que eu vejo são mudanças também no financeiro. Então, pessoas vão estar aí também, aquelas pessoas que estão com o caminho mais fechado, elas vão estar fechando o círculo. Então, vai recomeçar um novo círculo, eu não sei falar, C-I-C-L-O, fala aí. Círculo? É, isso. Senão você fala mais como um círculo, né? Ai, ai, minha filha fica, mãe, fala, eu falo. Aí eles ficam assim, ela sabe falar, ela faz isso, é pra ganhar seguidor. Eles falam desse jeito, é círculo. Eu não sei falar, círculo, entendeu? E fica assim. Então, o que que acontece? Eu vejo esse fechamento pra vida de muitas pessoas. Mas eu vejo muitos empresários que estão aqui e que vão cair, tá bom? Então, eu vejo muitos empresários que viveram a vida de muita riqueza, de muito dinheiro e fechando lojas, fechando comércios e tudo. Então, eu vejo uma mudança. É como se tivesse assim, ah, o pobre, ele tá passando dificuldade e necessidade e parece que ele vai ser abençoado. Ah, mas como assim, vó? Ah, ele vai ser abençoado. Ele vai conseguir um emprego de dois mil reais, ou ele vai fazer alguma coisa, ou alguma lavoura. Agora, o milionário, que eu não vou falar rico, não tô falando de rico, eu tô falando de milionário. Tô falando de gente de poder, entende? Sim, entendi. Esses aí, eu vejo caindo. Eu vejo caindo. Como acontece a situação do esposo da Ana Hickman e tudo. É uma família que eu vejo, sabe, no zero. Infelizmente, também. Então, assim, nós estamos duvidando, mas, infelizmente, a gente vai ver muito isso em 2024. Aonde a gente vai falar mentira e vai ocorrer isso aí. Muito bom. Então, é interessante a gente ver, assim, né, que tem coisas positivas também. Pode haver mudanças, né? Tem essa parte do amor que você falou. Então, as pessoas que estão procurando um namorado, alguém pra dividir a vida, vai ser um bom ano. É, vai ser a sensação que, como ele estivesse assim, eu tenho que achar alguém. Eu não vou ficar mais escolhendo, sabe? Mas eu tenho que achar alguém. Eu tenho que me aconchegar. Eu tenho que ter um acalhento. E aí, muitas pessoas vão começar a ser menos exigentes e vão começar a se doar mais e a se encontrarem mais. É isso. Legal.